E ae pessoal, aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui em Star Conflict. Eu não sei como que esse jogo vai andar muito bem, porque eu joguei de poucos, tem 3 naves e meu FPS está muito baixo, então eu quero realmente ver como que vai sair no gameplay de Star Conflict. E se vocês gostarem, deixe seu like, deixe seu like, para ver se é épico. Bom, a intro do jogo não é um FPS, apesar de ser de básico FPS, mas eu não gostei tanto dos controles do jogo. Apesar de o jogo ser muito bonito e muito fluido, eu acho que é fluido demais para os controles, então vocês vão me ver apanhando para caramba os outros jogadores. Bom, temos aqui 3 naves, essa daqui são uma nave silenciada, tem o Doza Global, que é uma nave parecida com uma nave de extração, muito grande essa nave, é uma nave de suporte, eu gosto de jogar às vezes sem morte. A minha nave de guerrilha, eu queria que a cabine fosse aqui em cima, em vez aqui debaixo, aqui debaixo eu achei um incêndio, um lugar para colocar uma cabine. Tipo, fica muito na cara, o pessoal vai atirar bem aqui, é fluido. Temos aqui as armas, temos infelizmente que esperar isso daqui, isso daqui tipo, ele está convocando todo mundo para ir na reação da tela, porque não é todo mundo que joga esse jogo, ele está grátis na Steam, eu não sei como deixar o link de um jogo da Steam na descrição, mas eu vou tentar colocar. E é o jogo que carrega mais devagar do mundo, é muito puro o personagem, ele está fixado aqui. Bom, vou iniciar a partir da parte. Bom pessoal, voltei. A fs é um pouco baixa, mas a gente vai ficar assim, um monte de toda a gameplay aí. E o nego me chama no Facebook, mas vou deixar isso quieto lá. E é o seguinte, eu tenho que escolher aqui uma nave. Tá, o cara já está desesperado aqui, o nego tem que aliviar a base. É o seguinte, a gente tem que proteger esses três pontos, o A, B e C, das naves inimigas. A gente não pode realar eles. E a gente tem que simplesmente fazer de tudo. E a gente tem que simplesmente fazer de tudo. E o controle ruim que eu estou falando, é que o controle da mira é horrível. First enemy ship destruído, não é uma boa start. Atenção, atenção, o inimigo está atacando o beacon. Abre-se, a missão. Inscreva-se. Inscreva-se, Inscreva-se. CONSTITUÇÃO olha só só a e e e é e a a a atenção a a a a a a a a Apear brazen! Apear! 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 Eu não sei esse negócio de girar, mas deveria ser as naves mais rápidas. Eu não sei se tem um radar aqui, se não aparece os caras destraindo antes de chegar na posição em ninguém. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Warning, Danger! Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui. Eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar aqui, mas eu não sei se tem um radar ao ver direito aqui. Dizemos drops menos grande aqui... Não sei se tem um radar aqui e isso estava indiremə. 怎麼 Deu O que é isso? Falei, Falei, Falei Uuuu, tão cedo Fragmenta, tá, tá Falei Eu vou com a Linux, que ela tem invisibilidade. Se eu for com a Hercules, eu vou ter velocidade, mas não vou ter um bom ataque. E se eu for com a Rápido, ela é muito lenta, então melhor eu ir com a Linux e invisível pra fazer um ataque mais efetivo. Olha, os espaços operados já estão indo para nós. Que bom! Que bom! Caraca! um 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 hum e um Oh! Não! Por favor, isso é um hábito. Então é um vídeo. Então é um vídeo. Ficou! 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 A group que o automata foi perdido. Ficou! 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 E aí 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 Ahhhh, não consegui. Nossa, não sei o que é isso. Bom, já era, ganhando, pessoal, ganhando tudo isso daqui, gente, tudo isso daqui deve ser um encoraçado, melhor. Great fight, mercenary, congratulations. Congratulations, já era. Vamos pegar aqui a nossa recompensa aqui de missão, já era. Conseguimos, do Ido, do Ido, do Ido, do Ido, do Ido, do Ido. Vamos ver aqui o que a gente tem. Ó, a gente pode melhorar. Não, a gente não pode melhorar. Bom, pessoal, o vídeo foi mais isso. Conseguimos aqui algumas coisinhas melhores. Não, melhorou só com cache. Bom, pessoal, é isso. Conseguimos aqui completar aqui uma missão. Mostrei aqui um jogo bem legal aqui da Steam. Infelizmente, ele tem graves problemas de controle, a coisa dele é horrível. Mas dá pra jogar muito bem. Então, é isso, pessoal. Gostou, sempre dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, já não for inscrito. Se quiserem mais links como esse, coloquem aí nos comentários. E é isso, o Walk-in falou. O Walk-in passou muito.